O meu pai é policial, você é ele, eu vou lá. Você é meu pai, meu policial, meu pai, eu vou denunciar, eu vou denunciar, eu vou denunciar. Isso aí é a ponte, isso aí é a ponte, isso aí é a ponte, eu vou denunciar para você e eu vou ser do pai. Eu vou ser do pai, meu pai, eu vou ser do pai. É a tua remédio, é a tua remédio do teu lado, eu vou denunciar, eu vou denunciar, eu vou denunciar. Isso é a ponte, isso é o meu pai, o meu pai, eu vou levar o lado. E aí, Ricardo, e aí, Ricardo, e aí, Ricardo. Parabéns. Tá batendo. Pode bater. Tá batendo. Viu? A batelha é minha irmã. Pode bater.